Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação Dica Rápida aqui no nosso canal. E na dica rápida de hoje, uma dica rápida mais do Sony Vegas, nós vamos aprender como colocar um áudio, um áudio de fest, aí na barra de notícias, na barra de informações. Então vamos a essa grande dica agora no BPVTV2. Bem, eu já estou aqui com o Sony Vegas aberto, pessoal, eu também já tenho aqui um projeto aqui, que é o projeto geralmente que eu uso para editar os tutoriais. Porém, antes de começar a dar essa dica aqui de como botar esse áudio, eu quero falar com todos os assinantes e visualizadores, tá? Primeiramente, pedir desculpa, pessoal, porque esse vídeo que você está assistindo hoje é um sábado, ontem, sexta-feira, não foi vídeo para o canal e domingo também não irá vídeo para o canal. Com esse negócio do final do ano, festas de fim de ano, como todos sabem, a minha filha também faz aniversário dia 1º, então foi muita gente vindo aqui em casa toda hora e ficou meio inviável para poder gravar, fazer as gravações. Mas a gente precisa estar com o ambiente com silêncio para poder gravar, sair tudo bonitinho para vocês. E fora isso também, né, infelizmente eu tive que, eu tive que, precisei levar meu pai ao médico, né, desde o dia 31 que ele não estava se sentindo muito bem. Enfim, hoje que eu estou gravando, é uma sexta-feira, fui com ele para o médico, amanhã provavelmente vou ter que voltar com ele no médico, mas graças a Deus ele já está melhor já e eu tenho certeza aí que já deu tudo certo em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, me perdoe, mas a partir de semana que vem, programação normal no canal, tá? Vídeos aí, às quartas, às sextas, sábado e aos domingos, tá? Para vocês estarem vendo. Então, vamos lá. Essa dica foi pedida aí pelo canal Elite Gamer, né, meu irmão lá do canal Elite Gamer, que solicitou esse tutorial, ele viu aquele tutorial de como criar uma barra de notícias e me pediu que eu fizesse um ensinando a colocar um áudio. Então, para colocar o áudio é muito simples, tá? Aqui você vai trabalhar com o teu vídeo normal, aqui está assim que eu, assim que eu acabo de editar, eu tiro, me desfaço do vídeo, tá? Mas aqui, suponhamos que aqui tenha um vídeo, então você vai trabalhar com o seu vídeo aqui, tá? Normalmente o áudio dele, os áudios que você quiser trabalhar e tudo mais. E a barra de notícias, ela vai pegar por cima do vídeo e o áudio da barra de notícias, você pode botar aqui embaixo, tá vendo? Uma outra pista de áudio, tá vendo? Pista de áudio da trilha sonora, da trilha de fundo, a trilha sonora do áudio, né, do tutorial e aqui você coloca os festes, né? Esse som aí com esse feste de chegada e de saída. Então, deixa eu abrir aqui, pessoal. Deixa eu esticar aqui para você ter uma noção. Tá vendo aqui? Esse áudio aqui, ele é um feste, é rapidinho o barulho dele, quer ver? Eu vou botar aqui para você ouvir, ó. Olha, eu vou dar o play. Tá vendo? Então, o áudio você precisa aqui ter só o cuidado de sincronizar ele certinho com a chegada da barra de notícias, tá? Então, aqui está a barra de notícias. Eu utilizei aqui, pessoal, essa transição aqui, ó. Tempo de ar, tá? Essa aqui é de chegada para a esquerda e de saída para a direita. Que é justamente o movimento que a barra de notícias faz chegando e depois saindo. Aqui, no tempo aqui, eu utilizei esse tempo aqui, ó. Estou botando aqui, você toma nota aí. Menos de um segundo, tá, pessoal? 5 só lá. 05, finalzinho, que é bem rápido, né? Bem rápido. E para quem não tem dificuldade de achar esses áudios, eu disponibilizei. Tem vídeos aí no canal, esses vídeos aí especiais de, vamos supor, de 4 mil inscritos, de 5 mil inscritos. Eu disponibilizei kits aí com áudios para todo mundo. Se eu lembrar, lógico, eu vou lembrar, vou deixar na descrição aí. Então, vamos lá. Vamos o que interessa. Então, aqui é onde vai começar, tá? Onde a agulha vai andar e vai aparecer, vai surgir aqui. Então, você tem que calcular aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá bem no começo aqui, ó. Você bota bem no começo do áudio. E aqui, mais ou menos assim, tá? Aí, é uma questão de sincronia, tá? Eu, para poder, porque o vídeo está prévio aqui, não dá para você ver direitinho. Eu, para ter uma sincronia perfeita, pessoal, eu fui calculando mais ou menos aqui. Eu renderizei um pedaço com a notação de tempo e tudo mais, a distância, tudo direitinho. Renderizei um pedaço para ouvir lá, depois, como é que fica, né? Na transição normal, para ver se o barulho de chegada, ele aconteceu exatamente na hora que a barra de notícias chegou. Tá? Para você ter esse resultado final que você vê aí nos nossos vídeos. Então, é mais ou menos assim, tá? Meu amigo aí do canal Elite Gamer, é mais ou menos assim que nós fazemos. E de saída, a mesma coisa. Tá? De saída, está aqui, ó. Aí você... Só que é o contrário, tá? Aqui na chegada, você vai colocar aqui também, ó. Na saída. Tá vendo aqui, ó. Daqui para cá, ele vai começar a sair. Então, você tem que botar para que quando ele sair, ele venha passar pelo áudio aqui e fazer esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Esse efeito de saída e o efeito lá de chegada. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar tirando essas duas, mas não tem mistério. É só fazer isso direitinho que você vai ter aí uma barra de notícias aí com grande qualidade aí, chegando com barulho direitinho. O barulho também, você pode escolher esse barulho, tá, pessoal? Fica a critério de cada um. Bom, vamos lá. Então, quem gostou aí, deixa aquele gostei. Se for possível, adicione esses vídeos favoritos. Tá? Fazendo assim, você ajuda bastante aí o crescimento do nosso canal. Então, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho